Gente, vocês estão sabendo da novidade? Que novidade? A Caixa Econômica Federal começou a devolver os valores que tinham cobrado dos seus corretistas indevidamente. Isso aconteceu porque o Banco Central está pressionando a Caixa Econômica fazer essa devolução. Mas tem que entender o seguinte, esses valores são devidos apenas para quem tem conta corrente. São valores que o banco cobrava maior, de clientes que nem precisavam cobrar, o banco cobrava a si mesmo. Essa determinação já foi feita lá atrás, há alguns anos atrás e só agora os bancos estão devolvendo. Você quer saber como é que faz tudo isso? Seguir o passo a passo? Agora é com a Fernanda! Isso aí, vem comigo que eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui no meu celular e mostrar certinho para vocês como é que faz para poder ver se você tem direito, se você não tem, conta o que você tem. Vamos lá comigo! Você vai acessar o site pelo link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo e a primeira página do site é essa página aqui. Você vai descer ela até lá, quase no finalzinho, até aparecer esse botão aqui azul escrito consulta. Então você vai clicar nele. Após clicar, você vai ser encaminhado para essa página onde você deve colocar seu CPF. Se você não tiver um cadastro ainda no site da caixa, vai ser exibida essa mensagem falando que não existe um cadastro para esse CPF e você vai clicar em cadastre-se, a linha azulzinho. Após isso, você vai seguir seis etapas. Na primeira etapa, você vai informar o seu CPF, tá? Na segunda etapa, você vai informar o seu nome completo, sempre clicando em Próximo. Aí coloca a data de nascimento, clica em Próximo. Coloca o nome da mãe, clica em Próximo. Coloca o seu e-mail. O e-mail tem que ser o e-mail que você tem acesso, tá? Para depois você acessar o seu e-mail. Depois você vai clicar ali em Não Sou Um Robô. Aí vai carregar e vai ficar verdinho. E depois que é verdinho, você clica ali em Cadastre-se. Então a caixa vai enviar um e-mail para você, para você poder ativar a sua conta. Você vai acessar lá o seu e-mail. No meu caso, o meu é o Gmail. Aí você acessa o Gmail. Então você vai clicar nesse link para a verificação de endereço de e-mail. Após isso, você vai ser encaminhado para o site da caixa e clique no botão Confirmar. Prontinho, o seu cadastro já está feito e você pode voltar clicando no link que a gente deixou aqui embaixo na descrição, igual no início do vídeo, e clicar novamente em Consultar. Agora, informando o seu CPF e a senha cadastrada, você já vai conseguir acessar para poder ver o quanto você tem, se você tem algum direito ali, algum dinheiro ou não. E aí, gente? Gostaram desse conteúdo? Espero que sim. Se já gostou, deixa aquele like. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Beijos. 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 Obrigado.